Opa, palmas pra você, hein? Opa, tomada que caia, tudo bem? Tranquilo. E aí? E aí? Vai comer? Quentinha. Tem o mal-humorado do 805, ele sempre reclama alguma coisa da comida. Então assim, dá um trato melhor, entendeu? Mais pra conquistar a cliente mesmo. Duas? Duas? Ih, família tem. A coluna tá quebrada. Valeu. Valeu você. E aí? E aí? Vamos entrar? Hã? Onde? Aqui? Tá. Tá jogando mesmo. Vem cá, tu perdeu o amor à vida, minha filha. Anda. Vambora, vaza daqui. Agora, agora. Tá esperando o que, menina? Anda. Vem daqui. Já entendi isso. Vaza, vai.